Música Não, isso aqui não é o meu quarto, tá? Isso não, não é o meu quarto não Queria muito que fosse Queria que fosse mesmo É porque é o seguinte, eu rodo o Brasil fazendo show Incansavelmente, tem lugar que eu faço 3, 4, 5 sessões 11 sessões, como foi a que eu fiz em Brasília Obrigado, Brasília Aí volta em meio, os cabos sentem dó de mim E falam assim, não, vou botar ele num quarto legal Aí me botaram nesse aqui, que tem essa banheira Não é um motel também, tá? Mas é massa, eu já entrei, já tirei foto Já mandei pro grupo da família E aí, galera que assiste meu canal Tudo bom com vocês? Eu tô muito bem, só não tô melhor porque eu tô gripado Eu odeio ficar doente ODEIO! Então o que eu tenho ódio é de ficar doente Primeiro que a gente fica mal com essa dor no corpo Segundo que a das perguntas Porque a pessoa que vê a pessoa doente Ela não consegue ficar calada não Observar que a pessoa tá doente não Ela tem que ficar perguntando Vixe, você tá gripado Não, pô, tô de boa Isso aqui eu tô espirrando agora Pra quando a gripe vim Eu já espirrei Eu não preciso mais espirrar Dá aquelas tossidas Tem aquelas tossidas que o catarro parece que quebra uma parede do peito Aquelas tossidas que dá um pipoco no peito Que dá vontade de gritar Feliz ano novo, gente! Aí você tosse, o catarro vem Você cospe o catarro no chão E a pessoa ainda pergunta Vixe, é catarro, né? Tão vontade de dizer É não, pô, é leite condensado Beija aqui minha boca, fala da puta Mas eu tô me entupindo de remédio Que já vou ficar bom já E amanhã é a Páscoa! É a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa é o momento que a gente come ovos de chocolate Que o coelhinho vem deixar aparentar o ovo Não, não é isso, não Acho engraçado que a criança desde pequena Aprende que o coelho vem trazer os ovos de Páscoa Agora para, para, para Para e pensa Aonde é no mundo que coelho bota o ovo? Coelho não bota o ovo Quando foi que tu parou na fazenda da tua avó E foi assim Meu Deus, olha aquele coelho se contorcendo Meu Deus, tá com dor de barriga Alguém ajuda Drauzio Varela, ajuda esse coelho O que é isso que está acontecendo? Olha, um ovo Não, não É mais fácil uma galinha cagar um coelho Do que um coelho bota o ovo Vamos ler aqui No Google Tá no Google, é verdade De acordo com a testão A Páscoa começa na sexta-feira santa O dia é celebrada a crucificação de Jesus Cristo Terminando o domingo de Páscoa que celebra a sua ressurreição E o aparecimento aos seus discípulos É Jesus, gente A Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Meu Deus, Nestlé, garoto Bota menos Jesus no cor do ovo da Páscoa Para ver se a pessoa lembra de Jesus no dia Pega o ovo de Páscoa Bota feliz Páscoa, pessoal Olha aqui o coelho Ele veio trazer para você Bota assim letra miúda lá embaixo Jesus, a ressurreição Para as pessoas entenderem o que é O povo se esquece de Jesus na Páscoa As únicas pessoas que lembra de Jesus na Páscoa é o ovo da gente Que não pode comer carne Na Páscoa não pode comer carne A Semana Santa Na Semana Santa não pode comer carne Sabe por quê? Porque é pecado Alô Oi, querido Tudo bem? Para comprar as coisas Para a gente fazer aqui a coisa de Páscoa Só não compra carne Porque é pecado, tá? Não compra... Menino, diabo Satanás Tá de cima desse negócio Cão ruim Eu podia te matar de uma pizza Pera aí que eu tô falando com teu pai Amor Não compra carne Porque é pecado Comer carne Semana Santa Não compra Só te falar uma coisa Tu viu o que eu sabia da Claudinha? Aquele que fez os vídeos pornográficos Fez Passou no meu WhatsApp Amor Que vagabunda Não, amor Tem negócio de foi sem querer O namorado não Quem faz essas coisas é vagabunda Tem que ir para o inferno Morrer mesmo, tá? Só não compra carne É pecado comer carne Tá, amor? Compra cachaça Muita cachaça Vamos se bebedar Depois vamos dirigir Atropelar pessoas Várias... Carne não Não compra carne, amor Que é... Amor é pecado Pelo amor de Deus E vem logo pra casa, amor Hoje eu tô toda, toda Não importa que a gente não é casado Isso não tem nada a ver O que... Vamos fazer todas as fornicações Em cima dessa cama Vamos... Eu vou... Eu vou fazer tudo Você pensa que... Você imaginar Tudo Sodoma e Gomorra Vai ter... Não compra carne, amor Amor carne não Amor, pelo amor de Deus É pecado, amor Por favor, não Menino, eu já falei graça Eu vou pegar esse ovo de páscoa Que eu vou enfiar todo em teu... Tu vai aprender a me respeitar Não compra carne, amor Amor, é pecado, amor Tem gente assim demais Até eu passo o ano todinho fazendo merda Na semana santa Eu não vou comer carne Porque é pecado E o resto não é não Vamos fazer assim Vamos botar o ano santo na sua vida Pra você fazer as coisas boas Toda páscoa Eu tenho aquele sobrinho Que fica enchendo o saco O negócio de chocolate Que quer dizer Tio, o senhor trouxe chocolate pra mim Não sei o que Tem o sobrinho gordinho Que quer Porque quer Que usar ovo de chocolate Tu sabe como é que a gente diz Pra eles não comerem chocolate Sobrinho gordinho Aquele sobrinho da bochechinha Que não tem pescoço Ei tio, cadê meu ovo de chocolate? Eu tava tava dizendo Ô meu filho O coelho de chocolate tá fitness Agora tá Cadê meia hora dessa Nem pode tá entregando chocolate pra você Mas eu trouxe isso aqui Tomo ovo de alface Tem sobrinho rico Que gosta de se amostrar Que ganha ovo de chocolate A gente chega na casa da pessoa O menino já vem puxando Um ovo de 30 quilos Ó tio, que eu ganhei Meu pai Eu te dou Ame A gente fica só pensando Ô meu Deus O dinheiro que esse menino Comprei esse ovo de páscoa Dava pra eu pagar minhas contas Água e luz Tanta coisa lá em casa Minha internet que cortou Só que eu sou daquele jeito O cara tem condição de comprar? Compra Não tem condição Não compra Fica calado em casa O que o pessoal gosta de ficar Comparando Não é porque Um ovo de páscoa De 400 gramas Ele custa 50 reais E uma barra de chocolate 400 gramas Gente Custa 10 reais Não sei pra quem Comprar ovo de páscoa Só porque é o mesmo peso E é mais barato Engraçado é que Um Fiat Uno Pesa 800 quilos É 25 mil reais Eu tenho uma tia minha Que parece um Fiat Uno Botar uma plaquinha na cabeça dela Com a bachama Pensando que é um táxi É de graça ela Quer que quer É rebaixada a minha tia ainda Que as pernas dela Bem curtinhas É pequenininha Quer que Não quer Não compra Mas a melhor coisa Que tem na semana santa É escapar de uma surra Oh coisa boa Porque a semana santa Não pode bater no menino Também que é pecado Eu faço uma donação Desgraça Vem aqui Que tu vai apanhar agora Semana santa Mãe Você vai me bater Mãe Jesus Vem isso aí Mãe 4 e meio Na prova 1 Tu tirou 4 e meio Tu vai levar uma pizza Agora Semana santa Mãe Dia de ressurreição de Jesus Mãe Você vai ter coragem Mãe Dar uma pizza Uma simples criança Ganhou nem uma barra de chocolate Equivalente a um ovo de chocolate Porque é mais barato Isso era ruim Porque a gente acostumava E se esquecia no detalhe A semana santa Livra a gente da sua Mas um dia Ela acaba Meu Deus Eu não acredito Isso Tu quebrou meu prato Agora tu vai levar uma pizza Semana santa Semana santa O índice Domingo de Pásco foi ontem Hoje não é mais semana santa não É não? Fiz a semana do inferno Que a senhora tá com uma cara de demônio Pela babu Ai amor Ai amor É amor Se você tiver gostado desse vídeo Você já sabe o que fazer Aqui no youtube Clica nesse botãozinho Que tem aqui embaixo Assim ó Gostei Muita gente assiste o vídeo Acaba o vídeo Eles saem e esquecem de clicar em gostei Mas não esqueça não Clica agora Nesse momento Em gostei aqui embaixo Volta lá no facebook Onde eu postei esse vídeo No meu facebook Vídeo novo Não sei o que lá Você clica em curtir lá E marca seus amigos Pra eles verem como era Minha semana santa Comenta aqui embaixo Que é o que você mais gosta Na semana santa Inscreve no canal Pra toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber aí Valeu É nóis Valeu Qual é a senha do Epa E essa blusa na minha lojinha Na inscrição do vídeo É nóis E aí E aí